Aí, a nossa manifestação está perdendo força, por quê? Por causa de vocês. Vocês deixaram que a nossa assistência de carros vieram se ajudar, a titulação não dava desse jeito. Até quando, até quando nós ficamos vivendo uma porra de um país que toma tudo o dinheiro de vocês enquanto. Sem dinheiro de trabalho, vai dar dinheiro para quem paga tudo aí, até quando. Alguém aqui dera salaria de 35 mil reais? Vocês têm benefício gasolina? Vocês têm benefício residencial? Vocês têm auxílio grano? Vocês não têm porra nenhuma disso. Estão tudo fugindo com nós. Vocês estão abastecendo hoje, mas vocês vão comer gasolina? Vão comer gasolina? Porque a comida não vai passar, vai né? Porque nós temos que arrebentar tudo. Comida não vai passar. Vocês vão comer combustível? Para e pensa. A hora que começar a botar para a sua família, dentro da sua casa, vai estar botando para a nossa também. E aí, o bicho vai pegar. Então, antes de acontecer isso, povoação, venha para a rua. Venha para a rua com os caminhoneiros, gente. Pelo amor de Deus, nós agradecemos a doação de todo mundo. Nós temos que acordar. Vamos virar. Nós temos que acordar. A hora que acabar com o mito, vocês vão fazer o quê? Já falou, pássaro, agora. E aí, o bicho vai pegar.